A gente chegou nem no diamante 1 nessa lava, é graças ao Xion de Gold, a gente tem que botar a culpa em alguém, nunca é nossa. Sempre nos outros, aí o Xion Gold é motivo da gente não ter subido até agora pro imortal. Ah, eu não vou jogar de Death Terras, então você não vai jogar também, a gente é um raio de saco de Death Terras também. Ah, velho, ele tá com mil, cara. Tá com mil, será que a gente usa a build do Sorento? Eu bani o Death Terras, né? Nossa, que imbecil. Posso tentar usar aqui, pra eu tankar mais. Deixa eu ver, vou gastar 5 de energia aqui, não, na primeira rodada vou gastar 4, então dá pra botar uma Saora e deixar o meio do tanque, né? Vamos ver se ele vai usar borboletão. Olha, ele vem de borboletão, beleza, aí ele tá com a praga do possuidor pra me controlar ali. Vamos ver, né, se o meu Sorento, ó, DPS, foda, mundo inferior, ceia, só bônus top, olha lá, ele tá com... Cadê o ataque cósmico desse cara? 12 mil de bônus, ó, a bomba renda dá pra quase 15 mil. Ele vai ser top. Só que aí o problema é que no borboletão, nessa forma aqui, ele vai causar pouco dano, né? Vai ter 5 de energia, beleza, dá pra jogar. Ah, vamos tentar nessa errada aí, né? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, isso mesmo, porque o Shun não precisa jogar na roda da 1. Ah, o que que eu vou proteger, hein? O que que eu protegerei? Ah, vou no Sorento, ó, acho que ele vai no Sorento. Eu deveria esconder o Sorento, deveria. Mas o foco aqui é mostrar o DPS do Sorento. Na próxima vez a gente deixa ele de boa, vamos... Dar duplo turno aqui. O problema é que o cara tá de Tanato também, né? Ah, sei lá, vamos invocar uma fadinha. Aí na rodada 2, eu não vou ter os dois de energias adicionais do cano, o cano vai ficar vulnerável. E aí, Dennis, seja bem-vindo, Dennis. Ah, porque o Hada aqui é o mais papel, né, do time do inimigo. Olha, ele já vai tancar meu Shun aqui, hein? Top das galáxias mesmo. Ele não tem nem ataque cósmico aqui pro Hada, com ataque físico. Então, o Hada também é um flop aqui na build dele. Então, vamos aqui no Poseidon. Vamos invocar uma fadinha. Então, não vai no Tanato, né, Fábio? Você é burra. Será que o Shun vai curar o sono? Acho que o Shun cura o sono, não cura? É, ele tirou... Ele colocou a invisibilidade pra ele mesmo tirar, né? Foi isso que eu vi? É, pelo menos ele percebeu o erro que ele fez. Ele é uma pessoa consciente. Nossa, a gente vai usar o buff ainda do Doku no Sorento, cara. Vai usar o buff do Doku no Sorento. Eu quero até que esse Shun cura aqui, velho. Eu quero que esse Shun cura. Esse sono, porque a gente vai acertar o borboletão mesmo. Não, não precisa curar não, tá, Shun? Porque o... O borboletão vai jogar depois, né? Dava pra usar a corrente do meu Shun, né? E, inclusive, o ataque básico, tá, galera? É só mesmo pra ver se vocês perceberam rapidamente quando eu fiz isso. Ah, o Shun não tá curando o Sona ali, não? Ele curar, acho que só debuff, ele não cura controle, seria isso? Ah, será que você fez isso? Cara, ele fez isso, mesmo. Olha o dano desse cara, velho. Não, joga isso no inferno. Ó, confia, galera. Velocidade 1. Ó o dano do Sorento buffado pelo Doku. Isso você só verá aqui. Caramba, ele tem uma animação exclusiva, cara. Eu nem sabia que ele tinha animação... Que dano... Não sei. Esse é o dano... Esse é o dano do Sorento, galera. Esse é o dano do Sorento. O que que eles acharam desse dano? Pô, ele causou bastante dano no borboletão, né? 140 mil. Lembrando que ele tem um ataque B também, mas... Ah, eu não sei. Fiquei confuso agora. Ah, vamos bufar o meu carinha aqui, que a gente vai dar um kill nesse demônio aqui, né, velho? Vai nem curar, não. Curou, cara. Que inferno. Ah, beleza. Caramba, velho. Que coisa horrível. Nossa, a gente vai... Nossa, a gente vai tancar muito esse Tarnato. Foda-se. Cara, eu... Tanquei um dano de Tarnato. Vamos lá, Shun. Regaça aí, ó. Caramba, o Shun só curou. Bom, mas tinha que ser no Shun bem feito. Eu acho que eu vou botar 4 pra dormir aqui. Vou esconder esse... Shun aqui. Eu não sei se ele vai tancar ali, mas enfim. Eu tenho aquela coisa, né? Eu posso dar duplo turno pro Kano, ou usar o Sorento pra botar 4 pra dormir. Mas eu acho que eu vou dar 4 turno pro... Vamos dar duplo Kano mesmo. Tô, assim, decepcionado com... Com o dano dele. Que o dano dele aqui, ó. O multiplicador dele é quantos? 1.200%, né, velho? Bota urrada pra dormir, bota. Ah, o possuidor não é uma opção ruim. Pô, velho. Meu Shun... Pelo menos não ativou o revive dele, né? Nossa, o radar tá muito próprio. Cara, não dá pra jogar com o radar no método de Shun, velho. Ele não conseguiu eliminar o meu Shun, cara. Eu tô falando do Shun MM, tá? Método de Shun MM. Vou ter que tentar eliminar aquele Thanatos ali. Por tudo de novo, hein, Saúl. Vamos lá nesse Thanatos, que esse Thanatos aqui já tá demais. Vamos lá, arrebenta. Nossa, vai dar mais um ataque em área? Vamos lá, mais um aqui. Agora elimina ele. Ah, tá, nós de Fuxi, né, velho? Essa galera que fica de Fuxi tudo. Nossa senhora, que Fuxi do demônio. Vamos colocar aqui no Shun. Aqui eu posso colocar de novo aqui no Shun. Vamos dar mais outra correntada aqui também. Agora a gente não tem mais a praga do Thanatos, né? E aí, galera? O que vocês acharam do Sorento DPS? Vocês curtiram o Sorento DPS? Amaram o Sorento DPS? Eu achei uma perda de tempo. Perda de tempo. Aquelas coisas que você fala assim, não repita isso em casa. E na hora que ele tá de corrente de Hephaestus, gente, o Radar não causa dano não, cara. Olha só, o Radar não causa dano não, cara. Mas, não consigo eliminar ninguém. Eu ainda tenho um revive do meu Kano, né? Eu deveria ter deixado duplo turno aqui pro Kano, mas fui gastar as energias com o Shun. Caramba, ele eliminou, hein? Judiou, judiou. Então vamos atacar... Vamos nerfar, né? Vamos nerfar, né? Então o dano dele e a cura dele aqui, né? O nosso Doku. E a gente vai botar aqui o Sorento pra... Botar o Radar pra dormir, né, filho? Sorento, não esqueça que antes de tudo o Sorento ainda é um curandeiro. Ó o curandeiro. Ele é um controle. Deixa eu ver. Vai sobrar energia? É porque ele pode eliminar meu Doku e flopar minhas energias, né? Então vou dar só ataque básico mesmo. E ele não pode... É, se ele congelar pelo RNG, eu ainda posso dar duplo turno. Congelou ali, ó. Ah, era pra ter dado duplo turno, cara. Pro Kannon. Não, que vacilão. Tô facilitando demais pro meu inimigo, hein? Tô facilitando demais pro meu inimigo. Ih, o Radar já perdeu a proteção dele. É, mas aqui já deu boa, filho. Aqui o Radar seu, que é o perigo, já foi embora. Vamos lá. Todo mundo de Fuxa, cara. Você me irrita, não. Pronto. E esse aí, vamos ver o dano que o Sorento causou aí nesse percentual todinho. Ele teve a participação de 5.8%. Afinal de contas, ele só deu um ataque de dano. Mas, pelo menos nesse vídeo, descobri que ele tem uma animação exclusiva para o seu ataque de DPS, né? E aí E aí E aí E aí